Dia 20 de abril de 2015. Estou tremendo. Nós queremos fazer um som, viu, Luísa? Para você, especialmente. Mas para todo mundo também, né? Pode ser. Eu queria ter transmitido esse recado aqui para você, ainda de onde estava no Rio, com a flauta. Mas nós vamos fazer, então, a nossa energia total aí, pensamento positivo, sabendo, estou muito satisfeito das novas notícias. Melhoras rápidas. Qual é o som dos tambores e do biribau, em homenagem à melhora da Luísa? Paulo Roberto Ferreira Couto. O que tem ele? Joaquim Fernando Toledo. E um som robusto e fonte para vocês. 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 E o somhafto e fonte para vocês. N Sawanson textos e fonte para trás. E o som mudou as fonte para vocês. Bom, as pessoas iriam para vocês. E um som robusto e humor. Vamos lá, vamos lá.